Eu sou Stephanie Castro, eu tenho 30 anos, eu atuo na profissão há 6 anos, sou médica ginecologista e obstetra e eu trabalho em Santo André. Primeiro eu escolhi ser médica, ainda não sabia que eu queria ser ginecologista, mas eu escolhi ser médica porque eu sempre quis ajudar os outros, poder fazer a diferença de alguma forma e achei que ajudar os outros na área da saúde seria uma boa opção. Depois, só que eu fui escolher ginecologia e obstetrícia porque o que eu aprendi, o que eu vi durante a faculdade, eu vi que era o que mais me completava, que tem a parte clínica, a parte cirúrgica e a parte de parto que quem gosta é muito bonita. A função do ginecologista é atender a mulher em tudo que ela precisar, pode ser na parte endocrinológica, que você precisa ver os hormônios da mulher, pode ser na parte cirúrgica, pode ser até os extremos de câncer, de parto, a pessoa tem que atender a mulher como um todo. A rotina é bem corrida, porque normalmente a gente não trabalha em algum lugar só. Às vezes eu tenho que, de manhã eu trabalho no hospital, no almoço eu tenho que passar a visita nas pacientes que eu operei, à tarde eu venho no consultório atender as pacientes, então é bem corrido. Para ser ginecologista você precisa primeiro fazer seis anos de faculdade de medicina, depois você presta uma prova para entrar na residência, a residência de ginecologia e obstetrícia são juntas, são três anos, e depois se você quiser fazer uma especialidade dentro da ginecologia e obstetrícia você pode fazer. Eu acabei escolhendo fazer a endoscopia ginecológica, então mexo um pouquinho mais com cirurgia, mas o meu foi um ano de curso. Tem gente que faz dois anos de medicina fetal, depende da especialidade dentro da ginecologia e obstetrícia que você vai querer fazer. Na obstetrícia a pessoa precisa ser ágil, ela tem que ter o raciocínio rápido, porque as coisas mudam muito rápido. Pode estar indo tudo bem em um parto e de repente no fimzinho acontecer alguma coisa que você tem que pensar logo e resolver logo, senão acaba acontecendo alguma desgraça. Mas a pessoa tem que ser então ágil, na minha opinião, tem que ser bem racional, porque não pode na hora do problema começar a chorar, você tem que resolver o problema. E além disso você tem que conseguir ser humanizado, porque você tem que saber, entender que a pessoa que está na sua frente é um ser humano, não é só uma doença. A pessoa tem que ser, eu pelo menos penso que quem está na minha frente podia ser minha mãe, podia ser minha irmã, ela é mãe de alguém, ela é irmã de alguém, ela é filha de alguém. Então você tem que ser humanizado além de se relacionar com a viagem. Eu acho que para você poder se destacar no que você faz, além de ser que todo mundo fala, de gostar do que faz, tem que gostar do que faz, mas eu acho que o segredo é esse, você saber, conseguir se pôr no quadro da paciente, entender o que está passando na vida dela, porque a vida dela não tem nada a ver com a minha, assim, a ética, o que aprendeu, o que passou, não posso passar a vida dela para os meus padrões, eu tenho que entender o que está passando com ela, para depois eu entender como é que eu vou conseguir ajudar. Então eu acho que é isso, você ver a pessoa como ela e conseguir agir na área dela, não puxar ela para a sua área. Olha, depois que eu entrei na faculdade, que eu conheci um monte de tipos de médico, hoje quem me inspira é um médico, que é o doutor Konyoshi, que ele é muito bom, ele opera bem, ele atende bem e ele é humilde. E para mim o mais importante é ser humilde, porque não adianta você ser muito bom, igual eu conheço a gente que opera super bem, mas é arrogante. A paciente não vai, você não vai atender a paciente como ela precisa, né? Então eu acho que todo mundo que acaba sendo humilde, às vezes não precisa nem ser o melhor na que opera mais bonita, mas se a pessoa faz a parte que precisa fazer e é humilde, são pessoas que eu gostaria de ser igual. No começo, quando você está na residência ainda, você sempre tem alguém olhando por você, então te auxiliando, você nunca está sozinha. Eu acho que o que dá mais preocupação é na hora que você acabou a residência, você está ali no mundo e é você que vai ter que atender a paciente, você que vai ter que medicar e não tem ninguém para você perguntar. Então eu acho que o que eu sempre falo para as pessoas que estão começando e que eu já ouvi também, é que vai dar certo, você tem a bagagem, você já tem o conhecimento, é só, não precisa ter medo de conversar com a paciente que está à nossa frente. Às vezes a consulta é só conversar, a paciente precisa escutar, conversar, falar e escutar, não precisava nem de remédio. E às vezes você já tem essa estrutura para poder ser atender alguém e ajudar alguém, não precisa ficar preocupada de ir na hora, você não saber o que fazer, porque você vai saber o que fazer. Não tem um valor assim, padrão, depende muito do que você vai escolher fazer. Então a gente começa ganhando bem porque você está bastante plantão e o que paga bem hoje em dia é o plantão, porque você se sacrifica, porque você não dorme, porque você atende um monte de paciente sem conhecer, então você pode vir qualquer coisa no pronto-socorro e você tem que saber lidar com aquela situação. Então por ser mais sacrificante o pessoal paga mais porque nem todo mundo quer fazer. Conforme você vai ficando mais velho, você já não tem tanta saúde para ficar passando noites acordado. Então no começo a gente demora para ganhar dinheiro, porque seis anos você não ganha nada, né? Durante a faculdade, eu vejo outros amigos que já estavam ganhando, fazendo estágio, um monte de coisa, aí eu demorei. Mas na hora que você começa a ganhar, você começa a ganhar bem porque você dá mais plantão, porque você está mais disposto a dar mais plantão. Mas eu acho que no começo, assim, dependendo se você vai fazer consultório ou se vai fazer posto, se for um posto de saúde, por exemplo, você vai ganhar uns 3 mil reais, mais ou menos 3,5. Mas consultório, dependendo do número de consulta que você atender, uma consulta sai uns 40 reais se você atender para o convênio. Em compensação, no plantão, 12 horas você ganha 800, então vai mexer conforme o que você vai querer fazer. Eu acho que o nosso papel na sociedade é auxiliar a mulher no caso, porque é a ginecologia e obstetriz, mas auxiliar a mulher. Ele ajuda você a pegar o bebê, ajuda você a tratar essa doença, ajuda você a morrer bem de repente, mas é só auxiliando mesmo. O principal ponto negativo, que é um dos melhores pontos, é trabalhar com pessoas, porque as pessoas são difíceis. Como a gente já conversou, você tem que entender o que a pessoa está passando para você poder assimilar isso e aceitar. Mas, às vezes, de uma vez a pessoa, por exemplo, no plantão, você não consegue entender o que está acontecendo com ela, ela já chega com uma carga ruim de antes e quer cobrar para você resolver aquele problema na hora. Então, ela também entende que, às vezes, você não está conhecendo ela agora, né? Ela já quer cobrar, ela pode ser mal educada, ela pode te ameaçar. Tem gente que fala que se você está lá, foi atender a gestante no plantão e a pessoa já chega e fala, se acontecer alguma coisa com o meu filho, você vai ver. Aí você pensa, eu não estou saindo de casa para fazer mal para alguém. Eu não estudei para fazer mal para alguém. Eu estudei para poder ver se eu acho que aquele bebê está bem. Então, provavelmente ele está, porque a gente se baseou em outras coisas. Mas, se ficar ameaçando é difícil. Isso é bem difícil de trabalhar com pessoas que, às vezes, elas estão passando por uma situação ruim. Elas têm ansiedade, têm medo, têm um monte de coisa em cima envolvida. Então, isso é bem difícil. E o difícil também é que, às vezes, você tem que abrir mão da sua própria, além da sua saúde, no começo você consegue, você abre mais mão na residência principalmente, mas depois você consegue se controlar, arrumar os seus horários. Mas, às vezes, você tem que abrir mão de uma família, de feriado, sair com o marido, com o namorado, com a mãe, com o irmão. Às vezes, você tem um aniversário, mas você está de plantão. Às vezes, você tem, foi para um jantar e alguém está em trabalhar de parto. Então, você tem que abrir mão de algumas coisas do seu dia a dia para poder cuidar de uma paciente que não é da sua família, mas da sua paciente, né? Então, acho que essas duas coisas são mais difíceis, assim. Os pontos positivos é que é totalmente gratificante, né? Você, quando você vê que você fez a diferença, que você ajudou. Às vezes, é só conversar. Você ajudou, viu que aquela pessoa estava indo por um caminho e, de repente, ela melhorou muito e ela vai estar querendo seguir por um caminho melhor, só de eu pensar, ah, só aquela vidinha já mudou, a minha já está ótima, já fiz a diferença, né? Eu vim com a minha vidinha e consegui ajudar a vida da outra pessoa. Não só o parto também é gratificante. Na hora que você vê, é mais concreto, né? Na hora que você vê o bebê, que você ajudou a mulher, que você acertou para corrigir algumas coisas que estavam erradas no trabalho de parto, é muito gratificante. Mas eu acho que, na parte do consultório mesmo, é isso. Você vê que você conseguiu fazer a pessoa pensar por um caminho melhor e seguir um caminho melhor. Tem alguns livros de obstetrícia e ginecologia, que não sei se o pessoal vai ler, mas o tratado de obstetrícia do Zugaib é excelente, que eu leio bastante. E o CRISP, que é um livro de endoscopia ginecológica, eu também tive que ler e leio bastante porque tem muito a ver com a minha profissão. Mas eu acho que para as pessoas lerem um livro muito bom, é o Saúde Emocional do Oxo, porque ele mostra como as pessoas podem adoecer a partir da emoção. Essa é outra área que eu gosto, que eu vou estudar um pouquinho mais, que é a parte de medicina oriental, acupuntura, porque eles sabem que a doença vem a partir do que acontece, de como se encara os fatos das suas emoções, para depois desencadear uma doença orgânica, física, que é o que a medicina ocidental estuda. Ele é a gente estudar a doença mesmo, né? Pautável, não o ânus. Então, eu gosto muito, mas acho que o Saúde Emocional é muito bom. Para quem quer prestar medicina, eu acho que é um livro ótimo que eu li, chama Médicos Santos, Santos Médicos, que eles falam de santos que eram médicos, e médicos muito bons, muito bons, que poderiam ser considerados santos. Então, para quem quer prestar, eu acho que é um embalo, um apoio. E um livro que eu gosto muito é o Diário da Anne Frank, que não tem nada a ver com a medicina, mas que mostra uma menina que ela era totalmente animada, que ela era criança, né? Mas que vivia no mundinho dela, e em dois anos ela evoluiu de uma forma, que ela chegou num ponto que hoje, se tem gente com 30, 40 anos, não sabe dar valor para a vida, igual ela deu, igual ela cita no livro, porque ela veio com várias coisas, como se dá valor para coisas que realmente importam, do que coisas que a gente se preocupa de dinheiro, de sucesso, de... que no fim das contas, você não vai levar para lugar nenhum, né? Eu acho que quem quer prestar medicina, e ser ginecologista, precisa saber mesmo, ter certeza que quer entender, ver o que a gente faz, para poder ver se é isso mesmo, e que é sacrificante, você vai abrir mão de um monte de coisa, mas é ótimo, compensa muito, eu sou muito complexa, eu gosto muito do que eu faço, então, eu não tenho dúvidas, no começo eu tinha dúvida, eu achei que eu não queria ter ginecologia, mas eu, hoje eu sei que era isso mesmo que eu tinha que ter feito, então, apesar de você se sacrificar, você vai, vai ter um retorno muito bom, então, em todos os sentidos, esse retorno vai ser muito bom. Amém.